O relatório médico enviado pela defesa de Cláudia Soares Alves, de 42 anos, suspeita de sequestrar uma recém-nascida no Hospital das Clínicas de Uberlândia nesta semana, diz que ela está em tratamento psiquiátrico desde março de 2022. A última consulta foi em dezembro do ano passado. De acordo com o documento, ela foi diagnosticada com transtorno afetivo bipolar, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de pânico. Este psicólogo explica quais são as características de uma pessoa que tem o transtorno bipolar. Ele é um transtorno que afeta diretamente as emoções e, num grau mais aprofundado, ele afeta também o discernimento da pessoa em relação ao que está acontecendo, porque as emoções começam a confundir a pessoa em relação às emoções daquilo que está acontecendo e tudo que é pequeno para essa pessoa começa a ficar muito grande e ela começa a ter um rompante muito grande entre alegria demais e tristeza profunda. Então, por isso que é uma bipolaridade entre extremos de emoções em que a pessoa passa. Isso, às vezes, ela fica uma semana muito triste, uma semana muito alegre e é só uma medicação para tentar equilibrar essas emoções que estão desequilibradas. É o que diz o relatório, que em função deste diagnóstico principal, que é o transtorno afetivo bipolar, Cláudia tem crises recorrentes de humor deprimido, falta de prazer, desânimo, irritabilidade, insônia e ideação suicida, alternadas com crises recorrentes de elevação de humor, grandiosidade, mania de perseguição, aumento de atividades. E isso prejudica seu juízo crítico da realidade e a incapacita, durante os momentos de crise, de compreender a natureza inadequada ou ilícita de suas atitudes. Durante uma crise, pessoas com diagnósticos assim agem de forma grave, sem perceber que o que estão fazendo pode prejudicar sua vida e a de outras pessoas. A defesa de Cláudia deve usar este argumento durante todo o processo que ela vai responder a partir de agora. Analisando o todo, me dá a sensação que realmente não é um comportamento criminoso pela forma primária e pela forma tão fácil de ser pega. Porque realmente a polícia pegou ela em pouquíssimo tempo. Um profissional da área do crime, vamos dizer assim, ele pensaria com muito mais cuidado, teria feito as coisas de uma forma que talvez esse bebê até agora não teria sido encontrado, estaria sendo procurado, mas não teria sido encontrado. Ela deixou muitas pistas, ela foi facilmente pega. Mas o que é complexo é que, para ela ter feito tudo o que ela fez, ter entrado no hospital, pego um bebê, depois dirigir um carro, tantos quilômetros, isso também é complexo, porque não é de alguém que está em pleno surto para fazer tudo isso. Então fica, por isso, a necessidade dessa avaliação psiquiátrica, avaliação psicológica, para entender todo esse conjunto de atividades que essa pessoa teve. O médico psiquiatra de Minas Gerais, que assina o relatório, ainda cita quais foram os últimos medicamentos receitados para a Cláudia e a dosagem de cada um deles. São antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos e medicamentos para dormir. Uma vez que essa medicação é para estabilizar o humor, estabilizar as emoções dessa pessoa, e já não está mais sendo utilizado, possivelmente esse transtorno vai fazer com que a mente da pessoa e as emoções comecem realmente a entrar em total desarmonia e ela vai agir por instinto e impulsividades. E a depender do grau de patologia, o grau de nocividade ou o grau de periculosidade que essa pessoa já estava vivenciando, isso pode trazer realmente consequências e atitudes impulsivas e instintivas, onde essa pessoa perde o controle e começa a agir de maneira prejudicial, tanto para ela quanto para outras pessoas. Em seu currículo, Cláudia se apresenta como médica graduada pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro em novembro de 2004. Ela também descreve que tem residência clínica em neurologia e atendia seus pacientes normalmente. A pessoa quando ela está, principalmente no nível de surtos ou numa crise mais profunda, ela jamais pode ficar sem a medicação, sem acompanhamento psiquiátrico e sem acompanhamento psicológico, porque a medicação vai fazer um funcionamento na questão fisiológica, biológica interna da pessoa. E o acompanhamento psicológico vai ajudar essa pessoa, o paciente, a lidar com as emoções que estão desestabilizadas. Isso pode demorar anos, pode demorar vários anos, até que essa pessoa realmente consiga ter essa alta, vamos dizer assim, de um psiquiatra ou de um psicólogo, para que ela consiga sozinha dar conta da vida dela.